A guerra civil na Síria, exército do país, se apodera de uma antiga fortaleza do período das Cruzadas. O cenário de filme virou um campo de batalha. Nesta quinta-feira, as tropas do presidente sírio, Bashar al-Assad, conquistaram esta antiga fortaleza da época das Cruzadas, conhecida como craque dos cavaleiros. Há dois anos, a região estava sob o poder dos rebeldes que lutam contra o governo. O castelo é patrimônio mundial da Unesco e foi construído a partir de 1031 pela dinastia dos Abazis. De acordo com a TV Síria, o exército matou os opositores que se escondiam no local. A conquista da fortaleza pelas tropas do regime foi considerada importante porque a área é estratégica sob o ponto de vista militar. A guerra civil na Síria já dura três anos.